Todo dia é dia de consultoria, toda hora é hora de consultoria também, sempre que a gente tem uma oportunidade, você que tá se capacitando, tá buscando esse conhecimento, né? Se puder aproveitar esse seu intervalo do almoço pra aprender, pra estudar, pra gente bater um papo, trocar ideia, seja sempre aqui comigo no meio de consultoria, tá? A Paula tá aqui, Leandro, Rafa, Nanda, Socorro, Amanda, Thaís, Josi, Bé, Petrucci, Marielle, Kátia, Laine, Andréia, Djalmir, Laine, Keliane, Grace, tudo bem com vocês? Gente, hoje é o almoço pra você aí. Nessa semana nós estamos falando sobre os pops e hoje eu quero falar com vocês sobre o pop de higienização do reservatório de água. Todo estabelecimento precisa ter o seu reservatório. A água, ela é um item indispensável dentro de um serviço de alimentação, de um restaurante, de uma lanchonete, de uma padaria, né? E nós precisamos cuidar com carinho desse reservatório pra que ele proteja essa água, né? Pra que seja uma água de qualidade, uma água segura pra ser utilizada ali no dia a dia, né? Dentro de uma cozinha, dentro de um serviço de alimentação, a gente usa água pra higienização das mãos, pra higienização dos alimentos, pra higienização de todo o estabelecimento, né? Sua estrutura, seus equipamentos, utensílios. Nós utilizamos a água também como ingrediente, né? Ela pode estar ali numa bebida, pode estar ali no cozimento, né? A gente também utiliza água pra fabricação de gelo, alguns estabelecimentos tem a máquina de gelo, então precisa de uma água potável pra fazer essa fabricação desse gelo. Então, a água é um item, né? Um ingrediente é super importante pro funcionamento de um estabelecimento. O reservatório de água existe também pra que num momento, né? Inesperado de falta d'água, a gente consiga continuar trabalhando, a gente consiga continuar higienizando as mãos, higienizando os alimentos. Não ter uma queda na qualidade, na segurança dos alimentos e dos processos por causa de falta d'água, tá? Então, o reservatório, ele é essencial. Não dá pra trabalhar num estabelecimento sem ter essa reserva de água, sem ter esse equipamento aí nos ajudando, né? E é super importante que o reservatório de água, ele esteja bem conservado, né? É importante que o reservatório de água, ele, como eu disse, proteja essa água. Então, ele não pode estar vazando, ele não pode estar trincado, ele não pode estar aberto, ele não pode ser de algum material que comprometa a qualidade dessa água, ele não pode estar mofado, sujo, enfim. Se a gente quer que ele proteja a água, esses cuidados devem ser tomados também. A legislação exige que o reservatório de água seja higienizado no intervalo máximo aí, né? De seis meses. Isso quer dizer que pelo menos duas vezes no ano o reservatório deve ser higienizado. E, claro, se o estabelecimento quiser higienizar mais vezes, não tem problema. Mas não pode higienizar menos, né? Pelo menos duas vezes aí por ano esse reservatório precisa ser higienizado. E se ele ficar fechado, né? Estiver num local protegido, ele vai manter essa higienização e a qualidade da água que passa por ele, tá? Em relação aos POPs, o que a gente precisa saber? O que eu descrevo no POP de higienização do reservatório de água? O reservatório de água pode ser higienizado pela equipe do estabelecimento ou por uma empresa terceirizada. Aí depende muito da estrutura do local, da necessidade de ter essa empresa, né? Então, cada dono avalia aí a sua necessidade de ter alguém de fora fazendo essa higienização, tá? É super importante que ele escolha isso, né? Ele escolha a forma como ele vai fazer, até pra que no POP a gente descreva como é feito. Se o reservatório estiver comprometido, quantos dias o proprietário tem para se organizar, mãe? Depende, tá? Se ele percebeu que está comprometido, o mais rápido possível. Se ele mesmo que percebeu, não teve uma fiscalização, né? Que pontuou isso e cobrou isso dele. Agora, se foi algo que a fiscalização viu, que é muito difícil, porque nem sempre a fiscalização vai subir até o local pra ver o reservatório, né? Enfim. Mas caso isso aconteça, a própria fiscalização vai dar um prazo pra ele resolver essa questão, né? Trocar esse reservatório, consertar, enfim, o que for possível fazer. Mas a gente não tem um prazo específico. Ah, ó, viga o seu reservatório, tá? Comprometido, tem tantos dias pra você arrumar. A gente não tem isso, tá? A gente não existe isso em legislação. Mas o mais rápido possível, porque ele precisa entender que o reservatório garante a qualidade da água que chega na cozinha dele, que sai da torneira dele, né? Então, se ele quer manter a qualidade, a segurança dos alimentos, quer manter tudo muito bem higienizado, né? Sabendo que essa água é uma água segura, é uma água confiável, ele precisa trocar o mais rápido possível, tá bom? Se tiverem mais dúvidas, gente, fiquem à vontade pra deixar suas dúvidas aqui enquanto eu vou explicando pra vocês sobre o pop, tá? Inclusive, se vocês entenderam todos esses pontos, né, que eu falei sobre o que a legislação diz sobre o reservatório de água e sobre a água, deixa aqui no chat pra mim um emoji. Vamos combinar um emoji nosso agora? do almoço, pode ser um pratinho de almoço, pode ser o seu, o almoço que você vai comer hoje, se você já comeu. Coloca aí pra eu saber que vocês entenderam tudo que eu falei por enquanto, tá? Eu ainda vou explicar o que tem que ser descrito nos pops, mas eu quero saber se até aqui vocês estão me acompanhando, se fez sentido, se tá tranquilo pra gente prosseguir, tá bom? E claro, gente, manda coraçãozinho aí pra eu saber que vocês estão aqui comigo, estão me ouvindo, estão entendendo o nosso conteúdo de hoje, tá? Então, tudo que eu falei até agora diz respeito ao reservatório em si, tá? Diz respeito a ter o reservatório, a cuidar desse reservatório, a frequência de higienização, né? A importância da água dentro da cozinha, a importância da água nos processos, tanto de higienização como de manipulação, tá? Olha só, o pessoal tá almoçando bem hoje, hein? Isabela, Laine, isso aí. Então, a gente tem que ter essa consciência da importância da água, se a gente se preocupar tanto com as carnes, se preocupar tanto com os alimentos perecíveis e a água acaba passando batido, né, na nossa rotina. Acaba que a água fica em segundo plano, a gente não dá tanta atenção pra ela, não presta tanta atenção nela. Olha só que a galera tá saudável nessa quarta-feira, hein? Olha só. Todo mundo na salada, isso aí. Muito bem. E falando um pouco aqui de... do pop em si, o que que deve ser descrito nesse pop, então? Primeiro a gente falou que o dono pode escolher se alguém da equipe vai fazer essa higienização ou se vai ser feito por uma empresa. Se for alguém da equipe, é super importante que essa pessoa seja comprovadamente capacitada pra isso. Então, ela passou por um treinamento que deu a ela a condição de higienizar esse reservatório, tá? Além disso, gente, é importante que esse treinamento tenha registro. Então, se foi feito por um consultor, se foi feito em algum local e ele fez um curso, por exemplo, a gente tem que ter esse registro de que esse colaborador está capacitado pra fazer essa higienização. Se for feito por uma empresa terceirizada, ela tem que nos emitir o laudo de higienização do reservatório. Como que isso vai estar descrito no pop? Se for feito pelo funcionário, nós vamos descrever o passo a passo da operação. Então, desde o princípio, como a gente começa essa higienização, né? Vazia, enfim, tudo que é feito passo a passo da higienização desse reservatório. Os utensílios que são utilizados, se é utilizado algum produto de limpeza, geralmente usa mais a solução clorada mesmo. A gente não faz espuma em reservatório de água, a gente não usa sabão. A gente faz uma eliminação das sujidades mais com água e depois a gente faz a desinfecção mesmo, né? Com a solução clorada. Então, eu vou descrever todo esse passo a passo e aí eu vou descrever qual que é a superfície desse reservatório de água, qual o produto que eu utilizei, em qual concentração e por quanto tempo esse produto ficou ali no reservatório pra agir e fazer a desinfecção. Eu vou dizer de quanto e quanto tempo que eu faço essa higienização, quem faz essa higienização, né? Então, tudo isso está descrito ali no pop. Passo a passo e a questão dos produtos, utensílios, frequência, concentração do produto, tá? Então, é super importante que a gente registre tudo isso certinho no pop pra não faltar essa informação. Se é feito pela empresa terceirizada, nós vamos descrever no pop que é feito por empresa terceirizada e nós vamos solicitar pra empresa terceirizada o passo a passo da higienização que eles fazem pra gente colocar no nosso pop, tá? E aí o comprovante da realização dessa atividade, desse procedimento pela empresa vai ser o laudo e se for feito por um funcionário, vai ser uma planilha de controle interna que nós vamos preencher informando isso, tá? O consultor pode emitir um certificado de treinamento para o colaborador? Pode, tá, Lênia? Um certificado de participação. Ele é um certificado que comprova que aquela pessoa participou do seu treinamento, tá? Um certificado simples, não tem segredo nenhum. Você vai colocar o assunto que foi abordado ali, você vai colocar a carga horária, a data, o nome da pessoa. É um certificado como os que a gente faz aí em cursos comuns, tá? Não tem muito segredo. E aí você assina como você que deu aquele treinamento pra ele, tá? E aí depois que esse pop está pronto, né, gente, ele tem que ser assinado, ele tem que ser datado, ele tem que ser aprovado pelo dono, tá? Então é importante que ele assine esse documento. E aí a gente mantém esse documento à disposição da fiscalização e à disposição do funcionário que faz essa atividade, tá? Então o funcionário, se for interno, ele vai seguir o passo a passo do pop pra fazer essa higienização. Se for uma empresa externa, aí nós teremos esse pop mais pra consulta da fiscalização mesmo porque não vai ser nenhum funcionário que vai utilizar ele no dia a dia. Diferente dos pops de higienização das instalações e momentos imóveis, que é a equipe que usa todos os dias, todas as vezes que for fazer, então, a higienização, tá? Nesse do reservatório depende muito de quem faz. Então se for o funcionário, ele vai usar. Se for uma empresa externa, esse pop vai estar pronto ali, mas mais disponível pra fiscalização. Lembrando que a gente tem essa frequência a ser cumprida de pelo menos duas vezes no ano, então a gente não pode esquecer de marcar essas datas. Então se eu fiz a limpeza hoje, dia 30 de março, eu vou ter que fazer ela de novo quando? Vou contar os seis meses lá de 30 de setembro, por exemplo. Vou contar rápido aqui. Então tem que ter feito essa limpeza, tá? O pop fica disponível em qual área, geralmente para o colaborador? A gente pode deixar ele. E os pops de cozinha vão ficar todos na cozinha. A gente pode deixar uma pasta ou se tiver um local pra fixar esses pops também pode. O pop tem que estar próximo ao local onde a atividade é realizada, tá? Então do reservatório de água pode estar próximo ao reservatório, mais próximo que a gente conseguir. De repente tem que subir uma escada pra fazer a higienização lá em cima. Ou o reservatório tá num local específico. A gente deixa mais próximo do local onde a operação vai ser feita, porque ele é um documento de consulta ali, pra ele olhar ali o passo a passo e seguir, né? Enquanto ele higieniza. Então tem que estar próximo ao local onde ele realiza a atividade. É obrigatório o uso de máscara na indústria de alimentos, dependente do COVID? Indústria de alimentos, gente, tem suas próprias regras, tá? Tem suas próprias legislações. Então é importante... E claro que isso também tem questões municipais que a visa exige, tá? A máscara, gente, ela só é eficiente se ela tiver as trocas corretas, tá? Mas pode ser que em alguma indústria ou outra, dependendo do tipo de procedimento, ela seja necessária. Então você vai ter que analisar, GIR, né? Que tipo de indústria você tá falando? Porque diferente de serviço de alimentação, que a gente tem uma legislação pra todo mundo, as indústrias têm leis diferentes. Então pode ser que em uma isso seja uma exigência por causa do processo, de alguma etapa do processo que seja necessária o uso de máscara, e pode ser que em outras não. Como cada indústria tem sua legislação, cada tipo de indústria tem sua lei, depende, a gente vai ter que analisar de que indústria você está falando, pra gente olhar a legislação dessa indústria, pra saber se existe essa exigência em alguma etapa do processo, tá? Mas no geral, a máscara, ela é necessária, ela é utilizada se há uma necessidade em alguma etapa do processo. É um processo que gera muito pó, gera muita suspeição de alguma coisa, que não é bacana o colaborador respirar, ou é uma área que ele não pode ser uma via de contaminação. Então depende muito do processo. Numa legislação geral de indústrias falando sobre isso, a gente tem que analisar ponto por ponto, porque é diferente, tá? A gente tem pra serviço de alimentação uma lei pra tudo, que inclusive não fala de máscara, né? A gente não... A máscara na serviço de alimentação não é uma exigência, ela foi uma exigência por causa da pandemia, não só na serviço de alimentação, mas em todos os lugares, né? Mas na indústria, a gente tem que analisar caso a caso, tá? Deixa eu ver se tem mais dúvidas. Então tem que analisar. A indústria é diferente, tá, gente? As legislações são diferentes, as exigências são diferentes. E o uso da máscara na indústria pode ser por motivos diferentes, que não tem a ver com Covid e nem a ver com a contaminação que o próprio colaborador possa trazer, por exemplo. Pode ser com processo, é um processo que tem muita poeira, ou é um cheiro muito forte, entendeu? Então acaba que a gente tem que usar a máscara por mais uma proteção, né? Ou, de repente, nas etapas de higienização, a máscara tem que ser utilizada. Então tem que analisar caso a caso, tá? Bom, espero ter trazido as informações sobre os focos pra vocês com bastante detalhes. Se ficou alguma dúvida, você pode me chamar aqui embaixo do vídeo, deixar seu comentário, que a gente vai continuar falando sobre isso. E eu continuo te ajudando, né?